Todo mundo já sabia que ele dava um aperto de mão específico nas mulheres que mais tarde se tornariam suas esposas. E naquele dia, ele apertou a minha mão três vezes e isso significava que eu deveria me casar com ele. E o meu pai ficou muito feliz. Para qualquer homem da FLDS, ter sua filha casada com a família dos profetas era uma grande honra. E acho que o meu pai sentiu que finalmente estava recebendo o respeito a que tinha direito e que merecia. Mas eu fiquei tipo, eca. O Rulo Jeffs tinha 85 anos quando eu casei com ele. E eu tinha 19. Então eu me casei. E o meu pai conseguiu sua terceira esposa.